Hoje amaneceu chovendo, eu aqui fora no quintal, do lado da casa, fazendo um baiãozinho, olha só, sobrou o arroz de ontem e o feijão, guardei também que tinha sobrado, e olha só como ficou. E no meio uma carne de charque, que a gente chama aqui, que é a carne salgada, olha só, com verdura, folha de batata doce, isso aí pessoal, com cheiro verde, pimentinha cheirosa, que delícia, né pessoal, arroz de ontem, feijão branco de anteontem, com charque, a carne de charque aí no meio, olha só, e na lenha pessoal, agora me diz só a delícia que tá, uma delícia, né pessoal, experimenta na casa de vocês, ó, que coisa maravilhosa, Deus é tão bom o tempo todo, né pessoal, Deus é bom demais, glória a Deus, um grande beijo, curta aí, inscreva-se no canal, deixa seu joinha pra mim, compartilhe, ok pessoal, e comentem também, tchau galera!